Boa tarde, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e convido você a acompanhar comigo os destaques desta edição. O Uberlândia marca recorde e é destaque em 18 rankings nacionais em 2022. Prefeitura publica cartilha virtual com resultado de estudos sobre pó de basalto. E ainda, licitação para permissão de uso do espaço café do Teatro Municipal segue aberta. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar, pra você! Uberlândia, destaque nacional! E que destaque! Com uma estruturada gestão de políticas públicas, a Prefeitura de Uberlândia tem promovido condições para que a população tenha maior qualidade de vida, o que coloca a cidade como destaque em rankings e levantamentos divulgados a nível nacional. Em 2022, a cidade registrou presença recorde em rankings. Ao todo, 18 índices relevantes apontaram, entre outros aspectos, o desenvolvimento tecnológico, o crescimento econômico e a qualidade da saúde pública municipal. Por exemplo, pelo segundo ano seguido, Uberlândia ficou no topo do ranking brasileiro de cidades com serviços inteligentes. O estudo foi balizado na oferta de serviços inteligentes por meio de recursos digitais e do estímulo às telecomunicações. A avaliação ainda foi ratificada pelo ranking Cidades Amigas do 5G, que colocou Uberlândia como a quinta melhor do país em conectividade e acesso a serviços pela internet. Outro dado relevante diz respeito ao alcance do fornecimento de água e esgoto à população, que fizeram com que Uberlândia atingisse o segundo lugar em balanço anual feito pelo Instituto Trata Brasil. Já em pesquisa da revista Istoé, a cidade também foi citada por ser a primeira de Minas Gerais e a décima do país na lista das melhores cidades do Brasil. A publicação do resultado mostrou que Uberlândia lidera indicadores que possibilitam o mapeamento do nível de desenvolvimento socioeconômico das cidades brasileiras. Para conferir todos os rankings em que Uberlândia se posicionou, basta conferir no portal da Prefeitura. E o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Uberlândia sobre o uso de pó de basalto como remineralizador de solo agora pode ser conferido ainda mais de perto por todos nós. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação elaborou a primeira cartilha virtual com o resultado dos estudos locais realizados pela equipe da pasta junto a parceiros no último ano. Com foco na obtenção da quantidade de remineralizador considerada ideal para fortalecimento do solo e produtividade agrícola, a Secretaria tem produzido relatórios periódicos sobre o avanço dos experimentos realizados em parceria com a Fundação de Excelência Rural de Uberlândia, a Ferubi, e a Universidade de Uberlândia, a UFO. Na cartilha estão os resultados obtidos a partir do plantio e acompanhamento de alface, beterraba, couve, cúrcula, tomate e pastagem nas fazendas experimentais dessas instituições que eu citei. O material que foi apresentado durante a tarde da última sexta-feira ao prefeito Adelmo Leão está disponível para consulta também no portal da Prefeitura no www.berlândia.mg.gov.br. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vai conceder permissão de uso para fins lucrativos do Espaço Café. O Espaço Café fica no piso inferior do Teatro Municipal, próximo ao FOIER. O critério de julgamento será pela melhor oferta apresentada e a oferta mínima mensal para permissão será de R$ 1.533,09. O preço público corresponde ao valor médio de mercado do imóvel de acordo com o laudo de avaliação, incluídas as despesas com energia elétrica e consumo de água. O edital de licitação de concorrência pública já está disponível no portal da Prefeitura, lá na página da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Tem um link editais, você vai procurar o número 697-2022. Vamos para um breve intervalo. Na volta tem giro de notícias. Três serviços que você pode solicitar no Procomóvel. Um, registro de reclamações e denúncia. Dois, orientações sobre relação de consumo. Três, solicitação de fiscalização em estabelecimentos comerciais. Chino de notícias. Já que falamos de Procomóvel, o serviço itinerante do Procom aqui de Berlândia e se encontra estacionado hoje e amanhã na Praça Tubal-Vilela, no centro da cidade. Nesses dois dias, o atendimento começa meio-dia, vai até às cinco da tarde. Não é necessário fazer agendamento. Já na quarta-feira, dia 25 de janeiro, o Procomóvel segue para o Terminal Santa Luzia, onde atenderá a população até sexta-feira. Aposentados e pensionistas nascidos em janeiro têm até o dia 31 para comparecerem ao recadastramento anual realizado pelo IPREMO, que é conhecido popularmente como prova de vida. Esse procedimento garante o pagamento em dia dos benefícios. Para se recadastrar, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo 3239-6700 e agendar a visita. Moradores do bairro Chacras, Tubalina e proximidades poderão, a partir de hoje, usufruir, aliás, já puderam, a partir de hoje, usufruir dos serviços oferecidos pelo busão social. O veículo itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação fica estacionado durante todos esses dias, até sexta-feira, lá na Avenida do Pinho, com a rua Joaquim Leal Camargo. Pelo busão social, é possível solicitar inserção em serviços, programas, projetos e benefícios. Além disso, por meio desse do busão social, é feito o encaminhamento para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Chiro de notícias! A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Berlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Fica por aqui. Fica por aqui. Fica por aqui. O que é isso?